Fala, duelistas! Não é duelistas não, mano. Aqui é o quê? Nostálgicos, mano. Esse jogo parece ser muito da hora, tá? Já tem uma caralhada de youtuber que lançou esse jogo, tá? A história é que esses dois meninos aqui, que são os cabeças de xícara aqui, que é o Cuphead, que é o de azul. Acertou, miserável! E o Moogman, que é... Cuphead é o de vermelho e o Moogman é o de azul. Eles têm o paizinho deles ali, ó. O senhor com xícara. E eles vão jogar num cassino e tal. Eles estão ali dando um rolêzinho deles e pá. E eles começam a ganhar demais lá no cassino do Diabo. É o Diabo que tá aqui. E o Diabo fica boladão com eles. E o Diabo é filha da mãe, né? O Diabo faz uma treta ali e dá uns dados ali. Esse Diabo tá viciado, provavelmente. E aí ele faz um desafio ali pra eles. Ó, é o seguinte. Vocês já ganharam muito dinheiro aqui. E vai ser o seguinte. Se vocês ganharem mais uma aqui com esses dados, vocês vão perder a alma pra mim. Errou! Quer dizer, se vocês perderam, vocês vão perder a alma pra mim. E se vocês venceram, vocês vão ficar com o cassino. Obviamente que o cassino e a sua alma são coisas muito bem equilibradas, né? São coisas do game, né? Se isso não acontecesse, a gente não teria esse jogo, né? E eles perdem Snake Eyes. Snake Eyes é o termo quando cai dois números um, né? E eles imploram pela alma e tal. E ele fala, ah, não, 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 não. Mas ele, ah, beleza. Então, Leck, vamos, Leck. Você faz o seguinte aí. Tem um rolê aqui pra vocês que é catar uns contratos aí de jeito que tá me devendo. Aí ele bica os caras, literalmente, né? O jogo começa assim, mano. Eles estão desesperados com o contratozinho ali e tem que começar o rolê. Bem, esse jogo que ele emprestou foi o Neulina, tá? É, o que é que eu tenho que fazer aqui? Enter, 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 enter. Quem me emprestou esse jogo foi o Neulina, tá? Ele é um inscrito do canal. Eu tô duro, não tem dinheiro pra comprar jogo ainda. Aí, quem quiser também me emprestar jogos e tal, pode ver, ele me emprestou a conta do Steam dele. Vou de tutorial aqui, só vou pegar os botões, tá? Tá, eu já vi ali, vou falar com o meu pai de novo aqui. Meu pai, meu tio, não sei. Ok, eu tenho que apertar Enter aqui. Adoraria jogar esse jogo no controle, mano. No controle, acho que ia fluir muito melhor. Tá, o que eu tenho que fazer, velho? Tá, beleza. Shift Equipamento. Shot A, shot B. Lista, lista de contratos. Mundo 1, mundo 2, final. Legal, legal, legal. Esque, sai. Então, muito cuidado, só pra eu não tirar a minha mão dos botões, né? E jogar no teclado vai ser... Sai! Não tem necessidade, isso! Beleza, vamos lá. Ele não corre aqui, né? Ele anda devagar. Z, falo com esse carinha aqui. Ok. Pegou três moedas. Por que ele é feito tão simpático? Eu não li a parada dele. Aqui tem um shop, tá? No shop, o pessoal fala que tem coisas pra comprar. Deixa eu ver o que tem. Emporium, que é o nome de shopping velho e estiloso. Emporium. Porquinho ali. Vida extra. Você adiciona um hit point, buts. Mas o seu ataque fica mais fraco, tá? Isso aqui não é interessante. Então tá bom. Chaser. Não sei o que é. Ex-Shows Orb. O alcance fica maior, porém, com mais dano. Não may mean record. Eu estava comprando esse aqui, mano. Isso parece legal. Spread. Ok. Vamos lá, vamos lá. Pra esse aqui. Oh, ele tá mexendo aqui. Beleza, beleza. Já gastamos o nosso ano. Não sei se era o certo já gastar tão cedo assim. Já acabei de abrir o jogo. Ah, essa aqui é a fase. Ok, vamos lá. Essa aqui é a primeira fase do jogo, finalmente. Here we go! Run and Gun. Ah, esse é o tiro teleguiado. Ok. Esse dash no... Esse dash no shift vai me matar, mano. Ai, viado. Vamos lá, vamos lá. Ah, ele tem uma blindagem. Tá nitidamente uma blindagem aqui, tá? Mas esse tiro teleguiado vai me ajudar. Ai, filha da puta. O negócio do rosa não é pra pular? Espina, idiota. Ok, now go. Vamos lá. Opa, sai. Sai. Matar inimigos acho que não dá ponto. Nem nada. Eles não estão droppando nada. Então não adianta ficar matando, perder tempo matando os inimigos. É só run e go. Tá, vamos lá. Eu tenho que aprender a usar esse dash ainda, porque eu não estou usando esse dash direito. O dash não está num botão, numa posição fácil pra mim. Ai, filha da puta. Esse bicho aqui não morre. Tá, vamos lá. Ai, que filho da puta suicida. Ele está meio bravo. Deixa pra lá. Já vi umas pessoas jogando. Aquela moeda ali, ninguém conseguiu pegar. Deixa eu tentar. Ela tem que aprender os bichos. Ah, não, não. Deixa pra lá. Já estou morrendo. Vamos lá. Vamos ver se eu termino essa fase aqui mesmo. Tá, eu perdi tempo tentando pegar aquela moeda ali. Aquela moeda é difícil. Vamos deixar pra lá. Ainda bem que o dash a gente usa... Ai, merda. Caralho! Beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora eu vou jogar sério. Eu quero jogar esse jogo com a Marcela, galera. Se vocês darem bastante like aí, eu trago de novo esse jogo pro canal, né? Então... E compro controle remoto pra gente parar de chorar aqui. Minha cara, o bicho vem do nada, mano. Vamos direto, vamos direto. Opa. Eita. O C manda o especial, né? Você tem que achar onde é que está o C nessa porra aqui. Não consegui usar o especial, né? Opa. Isso aqui tinha acabado. Não, não. Não, não. Isso. Vai rápido. 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 Isso. Foi, 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 foi. Esse bicho azul... Vai, esse bicho azul morreu. Isso. Arrombado. Foi, 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 foi. Tá, esses aqui que estão pulando, eles são imortais. Então deixa pra lá. Quando eu tenho? É chatinho. Chatinho. Jogar no teclado é mais difícil. Mas é impossível não. Acho que tem umas notas que eles dão. Deve ter recebido um B aqui. Deve ter sido muito mal. Vamos lá. Cadê minha nota? B. Tá. Ok. Aqui eu sei que tem um chefão porque eu já joguei. Já joguei não. Eu já vi pessoas jogando isso aqui, tá? E obviamente vocês também já viram. Eu não tô inovando com o copyright porra nenhuma. Ok. Ok. Esse match vai ficar roxo. Aqui ele vai. Tá. Tá bom aqui que eu só preciso ficar segurando o X daqui a esse tiro. Ele tá tirando mais rápido. Merda. Ai. Foi. Ele aumenta a velocidade. Já entendi já dele. Isso é gravar rápido. Ó. 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 Tá indo. Ó. Ó a viagem. Ai. Ai. Foi. 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 Opa. Já morreu. Agora vem outro chefão. Esse aqui é o senhor que fica chorando. Fica desviando das lojas. Isso aqui é fácil. Isso aqui é mole. É só não preciso... Como eu tô... Como eu tô... Eu tô... Tô com o tiro teleguiado. Esse tiro teleguiado vai ajudar muito. É só eu ficar olhando as gotas. Quase. Tá. Tem que parar pra aquele lado de lá porque as gotas quando saem da tela eu não tô atirando. Não, 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 não. É só eu ficar se bebendo. Já morreu. Esse outro aqui eu também já... Vamos lá. Eu acho que eu vou desviar. Oi, viado. Oi, viado. Caramba, eu tô vendo o primeiro hit agora. Da hora, da hora, da hora, da hora, da hora, da hora, da hora. Fica aqui embaixo mesmo. Acho que essa aqui que é a manha. Fica aqui de um lado pro outro. E quando for mirar o ataque, ó. Ele não vai conseguir mirar certo, ó. Pô. Veio pro canto é prejuízo. Veio pro canto é prejuízo. Arraviado. Eu errei, eu errei, eu errei, eu errei. Eu errei, eu errei, eu errei. Eu achei que era o outro botão ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Morre, morre arrombado. Morre arrombado. Morre, morre. Isso! Matilha de primeira, mano. Caraca. Cê é o bichão mesmo, hein, doido. Agora eu mereço um A. Agora eu mereço um A, né? Ele assinou? Olha o botão que eu aperto aqui. Mereço um A, mano. Mereço um A, mereço um A. Um C! Inferno! Porra! Fui bem, cara. Nem morri. Eu acho que não conta morrer, né? Tipo, é diferente. A gente ganhou uma escadinha, tá? Legal, eu ganhei um contrato. Tá, tem um barco aqui. Eu não vi ninguém jogando nesse barco. Então aqui agora vai ser 100% novidade. Vamos ver aqui. Já é, já, já, já. Já é assim, já no seco, mano? O que é que esses caras vão fazer? Opa! 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 Eu tenho que ficar, às vezes, tudo virado pra lá. Opa! Opa! Ele vai fazer alguma coisa diferente. Vai pular. Vai voltar. Vou atirar nele. Opa! Ele tá fazendo alguma coisa. Aí, viado! Eita! Ah, viado! Caralho! Conforme eu vou atirando, eu vou enchendo o especial. Já entendi essa. Tá, esse começo é mole. Só não perder vida aqui. Ai! Não, não! Que cacado! Preciso pegar aqui antes que eu tenha um atacado. Ai, 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 merda! Merda, o que eu vou fazer? O que é que tu fez aí, cara? Que merda é essa? Ah! Não! Tá, eu já entendi que tem uns traços ali. E cada traço é uma forma dele. Eu peguei a última forma. Vamos lá, vamos lá. Mais uma vez. Vamos lá. Estamos melhorando. Tá, eles vão entrar agora um do outro. Ah, foi. Preciso aprender como é que eu vou atacar. Eles vão me atacar moedas. As moedas parecem fácil de acertar. Vou atirar a cabeça do microfone. Inferno. Vamos lá. Volta pra mudar. Isso não faz sentido, né? Fazer isso. Eu vi um negócio rosa. Quis pular ali. Olha aqui. Olha aqui. O boné de frente agora. Na verdade, o oeste, quando ele vira, é o que tá. Mas eu sou assim. Eu boto o boné pra frente. É porque o bagulho ficou certo. Não. Pô, menino. Que pô. Ah, cara, desisto. 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 Bem, galera. Tô puto pra caralho. Se você quiser que eu volte a jogar essa merda e se o Neolinda me emprestar o jogo de novo, deixa aí nos comentários, né, mano? Dá like aí. Compartilha pros amigos. Cara, foi foda. Foi foda. Foi foda. Caralho, eu tentei aqui mais dez vezes, eu acho, com a outra porra desse bicho escroto. Mas bem, galera, o vídeo é esse. Mais um vídeo que eu termino. Que isso, galera? Valeu. Tamo junto. Fui.